Estou agora com o Celso Azucco, que é conselheira da Associação Educadora São Carlos, que veio receber hoje a premiação dos 500 maiores do Sul. Boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui neste evento, representando a Associação Educadora São Carlos. Como é para a Associação estar recebendo essa premiação na noite de hoje, em número 79 na lista, não é? Isso. É uma grande alegria para a Associação estar recebendo esse destaque, esse prêmio, nessa noite, porque a Associação atua em três áreas, saúde, educação e assistência social. E ela visa investir todo esse recurso nos projetos sociais que ela tem, em prol da comunidade, da pessoa humana. Então, conseguir um destaque também é muito importante para a Associação. Desde quando existe a Associação Educadora São Carlos? A Associação Educadora São Carlos, ela foi fundada em 1962. E com que propósito ela foi fundada? Ela foi fundada para atuar, como eu dizia antes, nas três áreas, saúde, educação e assistência social. Mas ela é direcionada ao público-privado ou ao público em geral? Ela é privada, mas ela é uma associação beneficente e todo o seu recurso é voltado para a comunidade, para a promoção do ser humano, nas três áreas que eu citei. Dentro dela estão quantos colaboradores felizes hoje pela premiação? Nós estamos com 3.200, em torno de 3.200 colaboradores, que fazem parte da associação. E essa premiação serve como um estímulo para novos trabalhos e projetos? Certamente, né? Isso nos motiva e nos convida a crescermos, a investirmos mais e estarmos junto com a comunidade na promoção da pessoa humana, que é a nossa grande meta da associação. Mas os projetos fundamentais da associação que poderiam ser citados como de suma importância? Nós temos os projetos da área da saúde, né? Que nós trabalhamos muito com a questão do SUS, a questão do álcool e droga. Nós trabalhamos não só aqui em Porto Alegre, mas nós temos várias unidades no interior, que é, por exemplo, o município de Torres, o município de Capão da Canoa, o município de Campo Bom, Santo Antônio da Patrulha, Taquara. Nós temos aqui Canoas também, o pronto-socorro, né? Então, nós temos várias unidades voltadas na área, assim, de saúde, na área do SUS, que nós trabalhamos junto ao público. Aqui em Porto Alegre, então, nós temos os CAPS, né? Que são os centros de atendimento psicossocial voltados para tratamento de álcool e drogas. Nós, então, temos várias unidades, que também é outro desafio que nós assumimos. Depois nós temos a área da educação, que nós temos, fazemos parte da rede ESE, a educação escalabriniana integrada, que nós temos unidades em Caxias do Sul, Farroupilha, Santa Vitória do Palmar, que nós atendemos o pessoal também na área de fronteira. E nós temos projetos sociais na área da educação também. Nós temos mais de 500 alunos bolsistas, que trabalham, que são atendidos gratuitamente conosco. E nós temos também projetos na área de assistência social. Nós temos trabalho com a criança e o adolescente, nós temos a questão do imigrante, do estrangeiro. Nós temos um centro de estudo que fica em Brasília. Então, nossas unidades são a nível nacional, né? Certamente, por esse grande número de projetos e regiões que são assistidas pela Associação de Educação São Carlos, que vão receber esse prêmio nesta noite de hoje, eu parabenizo. Exatamente. Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de celebrarmos com a Revista Manhã, e com tantos outros felizardos que também estão sendo premiados nesta noite. Muito obrigada.